Boas, 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 continuando aqui a saga, vocês já viram a primeira parte, ela foi até boa, acho que teve um bom acesso aí, o pessoal viu, acho que gostou, comentou bastante, foi bem legal, isso daí acho que é um motivador aí pra seguir na sequência desse, dessa saga aqui, eu ia começar outros projetos que eu tinha que terminar, na verdade esse aqui, tá quase pronto, só precisa só instalar a máquina, vocês já devem ter visto aí num outro vídeo aqui em cima, desse carinha aqui, do Spark, né, vou continuar em breve, ia dar sequência pra ele, mas vamos aqui nesse aqui que, entre um e outro, dá pra eu soltar ele no meio aqui, vai ter conteúdo suficiente, e esse aqui chegou pra mim, semana retrasada, fiz já o unboxing deles, aí vocês já vão ver aqui também num vídeo aí em cima, e vamos começar o projeto seguindo os mesmos passos do que eu fiz nesse, vou começar hoje pela caixinha aqui, não nos reserva muita, ao contrário daquele ali que no vídeo vocês já viram, né, tinha prego dentro, eu mexia nele, logo que eu recebia, eu mexia, eu ouvia barulho, quando eu vi foi prego, eu vi prego nas duas caixas, tinha prego, não danificou a caixa, não danificou nada, mas tinha, esse aqui não tem nada, aparentemente, tá, então, de verdade, eu não acho que vou encontrar maiores detalhes, exceto pela estética, já detectei algumas coisas aqui, ó, se vocês olharem aqui, ó, tem um detalhezinho aqui que tá meio, não dá pra saber se isso é sujeira, tá, que é, tem algum mofo ali, alguma coisa aqui, algo ali, algum limo que com o tempo foi se formando e se a gente limpar, sai, tá vendo, ó, não sei se dá pra ver bem aí, ó, bem nesses detalhes no cromado, é, e tá assim, vários pontinhos, o que me sugere, aqui embaixo, ó, esse aqui, ó, bastante, ó, não sei, daqui de fora não dá pra ver, tá, não dá pra ver por causa da gradinha, essa grade sai, eu vou limpar, vou lavar, a princípio ela não tem que fazer nada, porque ela não tem ferrugem, é só sujeira mesmo, se tiver que pintar, é, alguma coisa, eu tenho material aqui, mas é bem só retoquinho, que é o que eu fiz aqui, tá, tem uns detalhes aqui em cima, na, na, na parte aqui, de onde tá a opção de machine ali, o papel, que ele tava meio comido, e aí eu usei uma canetinha posca, pra dar uma, pra limpar, pra, pra pintar, posca, eu vou deixar o detalhe na tela em algum lugar aqui, é uma canetinha, o pessoal usa muito pra fazer trabalho de desenho, pra desenhar, pra pintar, né, e ela é uma, ela é uma tinta mesmo, é como se fosse uma tinta quase que automotiva, quando você passa ela ali, meu, não sai mais, então, talvez eu faça alguns detalhes com posca, não só isso, o prata aqui, a, a, o, o detalhe aqui em cromado, se tiver que pintar, eu tenho uma canetinha do estilo posca também, que ela é cromo, ela é de cromado, que inclusive eu ia usar nessa daqui, ó, se vocês olharem aqui, nessa parte cromadinha, não dá, não dá pra ver tanto que tá bom aqui, tem alguns pontos aqui no sound machine, nesse daqui, que, aqui, deve dar pra ver ali, ó, tá vendo uns riscadinhos, alguma coisa assim, que tá meio riscado, e eu comprei essa canetinha cromada pra ele, pra, pra fazer manutenção nesse aqui, só que eu não tive coragem aí, não tive tempo, na verdade, nem tive motivação ainda de fazer, então, o que que eu vou fazer? Como esse daqui, aqui é complicado, porque ele fica na cara, ó, então, se a, se a cor da, 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 do cromo não for o mesmo, ou se ficar alguma imperfeição, imperfeição vai ficar visível, aqui não, aqui, como tem uma grade que ela esconde um pouco, dá pra eu experimentar nesse aqui, então, antes de colocar, fazer nesse, eu vou experimentar nesse, nessas partes aqui, espero que só seja sujeira, e que eu consiga limpar isso daqui, e, 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 e só saia na limpeza, né, mas se não for, vamos ter que fazer o lance da canetinha aí, vamos ver, espero que não, mas se precisar, a gente faz experiência nesse, e esse daqui vai ganhar essa, o update no futuro baseado nesse aqui, então, vamos começar o vídeo aí, tá, segue o vídeo aí, continuando aí, a aqui, olha, pessoal, conforme, vou ativar aqui pra gente ver, visto aqui, dando a continuidade no, no corte anterior, ó, bem diferente do outro Sound Machine, né, o outro Sound Machine tinha terra dentro, assim, tanta poeira que não é que tinha terra, jogaram terra, ficou uma terra vermelha, um negócio estranho, acho que, onde ele deve ter, talvez até quem teve aquele Sound Machine fosse de fazenda, ou de um lugar afastado, porque tinha muita terra, né, ou ele ficou guardado num lugar muito empoeirado, que também pode ter sido, pode ter sido o porquê de ter entrado até prego, né, deve ter sido, dependendo do depósito, mas essa já tá relativamente limpinho, tá poeira normal, umas teinhas de aranha, lá tava muita teia de aranha, muito, que não, normal, é de 40, um aparelho de 30 anos, 40, quase, tá bom, assim, o alto-falante parece que tá bom, o resto tá tudo muito bem conservo, limpo, não teve problema nenhum, o parafuso, lembra que no outro Sound Machine eu falava que poderia não ser original da Philips, pelo fato de ser, não ser parafuso Philips, né, aqui com de fenda mesmo, mas a Philips parece que usava esses parafusinhos de fenda aí mesmo, não era nada Philips, acho que não era comum, era comum talvez pros outros, pra Sony, mas pra Philips acho que eles usavam muito desse parafuso aí, e confirma mesmo, esse Sound Sound Machine também, é todo com esse parafuso aí, acho que foi bem projetado isso daqui pra abrir, o outro Sound Machine não, ele, vocês viram, né, nos vídeos ali, cara, tudo é muito compactado, tudo era muito difícil, parece que eles empurraram o circuito pra dentro porque deu pra ficar bonito, talvez a tecnologia, eles não dominassem tanto a mini, a parte de miniturização, miniatura as coisas, né, até mesmo porque depois que entraram os players japoneses que dominavam essa linha, cara, acho que a Philips foi obrigada a fazer as coisas de maneira mais miniaturalizada, não sei se existe essa palavra, mas é compactar as coisas melhor, né, é coisa que os japoneses já faziam com maestria, já, então acho que é isso aí, vamos lá, pessoal, isso daqui, ó, é, aparentemente, não sei, tá, já foi aberta essa caixa, porque tá com sinal de que aqui não tá bem soldado, vem aqui, ó, tô filmando errado aqui, ó, aparentemente tem sinal de solda que não é industrial, sabe, um processo industrial, não sei te dizer, por que que eu quero te falar isso, porque esses esses dois aqui, ó, fios, eles estavam só amarrados aqui, só amarrados aqui no buraquinho, e eu puxei eles, porque eu quero tirar a caixinha aqui, ó, o falante, pra poder tirar a gradinha melhor, e eu vou aproveitar e já vou limpar ele todo, só que aí eu ia dessoldar, aí eu vi que tava mole, tava frouxo, e eu vi que tá solto, aparentemente, aparentemente, devido a ter uma solda aqui que não tá muito bem feita, esse lado tá bem feito, mas esse lado aqui não, é, eu sugiro, eu acredito que talvez tenha sido aberto, não sei, ou só foi uma soldagem mal feita mesmo, porque talvez o controle de qualidade antigamente não fosse tão bom, e isso daqui talvez seja reflexo de um processo meio que manual, que era só encaixado mesmo, e qualidade ruim, né, porque qualquer movimento, isso daqui poderia, dependendo se for, se a pessoa não prende muito bem, é, é, pode dar um mau contato, porque não me parecia, parecia, não me parece que alguém tirou isso daqui depois com o tempo, porque eu não tava tão, esse fio aqui não tá tão amassado, só tava com uma dobra, agora ele ficou meio amassadinho, porque eu tirei, mas ele me parecia ser algo novo, sabe, então foi feito uma vez e colocou assim, não sei, não sei, eu vou tirar essa conclusão quando eu abrir outra caixa, se isso daqui tiver igual, vai me sugerir que é parte da montagem, e é a montagem de Sound Machines, as caixas, é, e eles não soldavam esse Twitter aqui, né, que é igual o outro Twitter lá, é aquela, é aquelas, é aqueles Twitter piezo, né, que é feito de, é aqueles mesmo alto-falantinho de bonequinho made in China, né, aqueles pianinho da China, aqueles brinquedinho da China que vem com esses alto-falantinho de piezo aí. Ainda aqui, pessoal, mais uma, mais um update aqui pra vocês, deixa eu ver aqui, vou tentar mostrar detalhes, tá, então vai ser um, vamos dissecar aqui, é, cada detalhe, coisa que eu fiz lá no Sound Machines, mas eu não foquei muito nesses detalhes lá, até mesmo porque não tinha. Eu percebi uma coisa aqui, ó, uma cola aqui, ó, quando eu tirei a frente, né, aqui pelo que nós já podemos ver, tem aqui, tá descascado mesmo, eu acho que tá descascado, eu vou passar um produto, uma água aqui, mas não tem jeito, só de olhar aqui, é, não é sujeira não, tá, eu vou tentar ver se parece que não é. Daqui, é, perdeu a, perdeu a tinta, alguma coisa assim, é o que parece, tá. Independente disso, ó, olha aqui, ó, tá vendo, tem uma espuma aqui, ó, uma cola, tá vendo, em volta aqui, ó, que parece que tinha um pano na frente. Me sugere que tinha um pano na frente. E eu acho que eu sei porque que teve um pano na frente aqui, mesma coisa, ó. Uma cola, ó, tá vendo, ó, tentaram tampar aqui, alguma coisa, não sei, viu. Eu acho que é pelo seguinte, é, eu tenho uma suposição aqui, teve duas séries do Sound Machine, porque eu tô olhando na internet, e eu olhei, olha o alto-falante, tá vendo? É bacana esse alto-falante, é Philips, parece que é do ano mesmo, parece que é original dele, não é nem, vamos ver aqui, ó. É, eu acho que é original dele, não me leva a crer que é, que não seja não, tá. Eu acho que é original, sim, porque, o que que eu tô vendo aqui? Essa gradinha aqui, ó, tá vendo, é uma grade aqui, e um pano. E eu tô achando que existiram duas séries, eu não sei se essa é a primeira ou a segunda. Muito provavelmente, é, é, deve ter sido a primeira, não sei. Porque, o que que acontece? O alto-falante, esse aqui, né, e a gradinha também, ali, ó, vocês podem ver a gradinha, tá limpa, tá só suja, mas ela tá boa. E aqui, eu olhei numas fotos, tem realmente, o alto-falante é com aquele conezinho prata no meio, né, o centro dele é prateadinho. Esse aqui, não, esse vem assim, e vem com isso aqui. Por que, o, por que que eu faço essa, isso daí, essa locubração aqui? Porque, não precisaria, isso daqui cobriria o, o cone prata, ele cortaria o cone prata no meio. E pelo que eu vi nas fotos, o cone prata não tem nenhum corte no meio, né, porque ele ficaria bem no meio, aqui não, ele tá essa, aqui ó, vamos mostrar aqui. Ele, ele entraria aqui, o cone ficaria aqui, mais ou menos, no centro. Quando eu vejo as fotos de alguns Sound Machine AR676 aí, na internet, eu vejo que o cone tá completo, não tem nenhuma, nenhuma parte central preta aqui, né, nenhuma linha preta que seria essa aqui. Não tem, então, acho que isso daqui não existia, essa grade não existia, eles deixaram o alto-falante com o conezinho prateado, mostrando, não sei se é do começo ou não sei se é do final, tá, provavelmente esse daqui, eu tô sugerindo que isso daqui era do começo, né, eles colocaram essa, 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 essa malha aqui, uma, uma, uma manta aqui, de pano, alguma coisa assim mais, né, tipo um isopor, meio que pra você poder, passar o som bem, né, com poros ali, né, com poros ali, bastante poroso, porque você vê que, ó, realmente é bem poroso aqui, ó, o que sobrou. E aí, isso deve ter desmanchado com o tempo, ou teve alguma manutenção e o pessoal tirou, e aí, então, e aí mostra o alto-falante, ele fica mais à mostra. Não aparece tanto, mesmo com a grade, com essa grade aqui, ele não aparece muito, porque ele é preto também, ele dá uma escondida, mas, depois, o que fica visível no outro é o conezinho prata, dá pra ver muito bem o cone prata no outro. Então, talvez tenha uma diferença, se vocês souberem aí, se o seu Sound Machine AR676 é esse com um conezinho prata, põe o comentário aí, se você sabe o ano que ele foi, só pra gente entender se é uma primeira versão, né, e, às vezes, tem modificações no meio do caminho, e aí eles vão readequando o projeto, né, de acordo com que tipo de material que eles têm e tudo mais, né, e talvez seja isso que aconteceu. E aqui, ó, tá vendo? Provavelmente vamos limpar e vamos ter que fazer aquele lance lá com a canetinha lá. Então, vamos ver, segue aí. Boa, pessoal. Passando aqui, só um update. Ó como que ficou. Prata. Essa cor aqui, essa caneta aqui, Liquid Chrome. Essa caneta daqui, ela é, a pessoa usa pra pintar carrinho, brinquedo, na cor Chrome. Só que ela é uma caneta, gente, que não é pra fazer isso que eu tô fazendo aqui. De ir pintando grandes, é, grandes áreas, assim, até dá. Mas ela não vai ficar com a perfeição, tá vendo? Porque ela, ela é uma tinta mesmo. E você tem que ter um controle da ponta ali muito grande pra não deixar descer tinta, porque ela escorre, e aí, meu, não tem o que fazer. É diferente pra esse tipo de, a de, de, de material aqui, é, seria bom pintar com spray, né? Mas nós não vamos fazer isso aqui. Não tem tempo, ia ter, dá um trabalho demais pra pintar com spray. Então, o que que eu fiz? É, uma passada, outra passada, pra preencher o máximo possível. O máximo possível, ainda assim, sobram as imperfeições. Igual qualquer desenho feito à mão, né? Você não tem um preenchimento completo. Mas eu não vejo problema nisso, não, tá? E até mesmo com, agora eu vou falar com o olho de artista. Não vai dar, vai dar zero problema. Primeiro, porque a aparência tá dando meio que uma aparência escovada, né? Ficou bem legal. E se você olhar o de baixo, o de baixo, ele é uma tinta que ele te dá uma aparência de escovada. Eu tentei fazer umas pinturas aqui, ó, mas não funcionou, ó. Mudou a cor. Por isso que eu optei em pintar todinho. Porque, ó, fazendo assim não deu certo. Mudou a cor. Um é aço meio escovado, ou que venha no Philips. Ele lembra um aço escovado, tá? Ele é pintado, mas ele tá dando uma impressão de aço escovado, sabe? É bem legal. Não sei nem se foi essa a intenção da Philips, mas o fato é que tá aqui. Esse daqui não, já ficou mais pintado mesmo. Só que como eu fiz a mão e sobra essas imperfeições naturais, cara, ele ficou parecendo aço escovado. Eu não deixaria assim se isso daqui fosse ficar à mostra, porque não ficou bonito. Eu acho que mesmo com essa parte aqui, com as falhas, eu deixaria com as falhas. Ficaria mais bonito com as falhas do que pintando assim a mão com essa caneta, né? Ou com a posca. Você viu, a posca já secou aqui, tá vendo? Lembra? Ficou bacana, subiu bem. Mas eu deixaria normal. Se fosse isso daqui ficar à vista, assim, à mostra. A não ser que eu passasse mais alguma, fizesse alguma imperfeição de verdade aqui, pra simular um escovado mesmo, daria pra fazer também. Aí eu deixaria. Mas aí essa invenção ia ser um trabalho artístico demais. Eu não tô querendo fazer um trabalho artístico. Tô querendo resolver, reformar aqui, fazer bem feito e tudo mais. Mas eu não tô focando em modificações, tá? Qual a minha ideia? A minha ideia é isso. A grade vai transformar. Olha, pronto. Resolveu o problema. Tá vendo? Tá resolvido. Daqui, ó, você não vê imperfeição nenhuma. Não aparece nenhuma imperfeição. Fica perfeito. Inclusive dá a impressão de aço escovado um pouquinho daqui. É normal. Perfeito, perfeito, perfeito. Daqui tá ótimo. De fora com a gradinha. A gradinha é o diferencial. Tá? Então é por isso que eu não tô ligando muito. Vai ficar assim. Eu vou deixar dessa forma. Que é pra ficar bacana mesmo assim. Pessoal, olha o resultado. Show, né? Ficou muito bom. Inclusive pintei ali, ó. No meio do Twitter, ó. Ficou legal. Só que de verdade, a grade que fica aqui no meio, essa grade plástica, não tá nem com a caixa de som. Ali, tá? Mas, meu, ela enfeia a caixa demais, né? Exceto se tiver um pano mesmo, que eu acho que é o que tinha. Um paninho pra esconder. Que terminava escondendo. E que também, não sei por que eles queriam esconder isso. Cara, não faz sentido nenhum ficar feio. Né? Horrível. É horrível, mas fica feio. Não fica bonito. Né? Perde o sentido. O que que eu vou fazer? Eu vou arrancar essa grade. Eu vou cortar essa grade daí. E tá bom. Vai ficar aparecendo a caixa direto. E se um dia eu colocar uma daquelas com um conezinho prata, melhor. Já tá pronta pra ela. Mas, independente de qualquer coisa, com esse alto-falante, eu prefiro que apareça um pouco dele. Né? Não vai enfeiar nada, não altera nada. Eles usaram essa gradezinha aqui, provavelmente, só pra tampar mesmo. Pra tampar essa parte aí, colocar um pano por cima. E só isso. Eu vou tirar isso. E vamos fechar. Né? Vamos lá. Boa, pessoal. Só um update aqui. Terminou acabando a luz aqui, que deu uma chuva forte. E aí eu segui aqui, abri na caixa, pra dar uma adiantada. Mas eu não dá pra fazer as coisas no metáculo. Claro, pela luz do dia aqui do lado. Mas não tá tão. Tá final de tarde. Então, melhor voltar a energia. Pra poder fazer o restante. O que que aconteceu aqui? Eu abri aquela caixa pra gente ver. Pra que nós pudéssemos ver aqui. O que que aconteceu, né? Se teve algum problema. Se é uma montagem, linha de montagem. E eu acho que não. Acho não, tenho certeza. Foi uma manutenção que aconteceu naquela caixa mesmo. E eu vou falar aqui o que que aconteceu. Olha aqui. Tá bem soldada. Essa daqui é uma caixa que tá original. Olha o tamanho dela aqui, ó. Ela é a mesma. Ela tem um conezinho na frente. Eu vou tentar abrir aqui, ó. É igual a outra. Bem parecida com a outra. Bem mesmo, acho que é. Só que... Ó, tá soldado. Bonitinho. A Philips não ia fazer controle de qualidade porco. Que nem eu falei, né? Não duvido de nada. Não duvido de nada. Mas como é a Philips de hoje, eu não duvido. Mas a de 30 anos, eu tenho certeza que não faria. Certo? Então, essa daqui. O alto-falante é esse. Tá tudo aqui. Agora você vai ter que só fazer o mesmo processo. Porém, tem uma coisa aqui que me sugere o que aconteceu. Né? O que que aconteceu foi o seguinte. Tá vendo? É Philips, porém é outra caixa. É um outro alto-falante, ó. Tá vendo? Aquele parece que é até maior, aquele ali. Mas esse também é conizinho aqui, ó. Mas é diferente, ó. Exceto se eles venderam com lotes diferentes. Fabricaram com alto-falantes com lotes diferentes. O que eu duvido. Duvido. Eu acho que é mais a manutenção dessa caixa. Por isso ficou assim. Acho que na hora que o técnico arrumou, ele usou esse alto-falante aqui. O outro Philips também, né? Eu nem sei se é a mesma potência, se é tudo igual. Vou procurar agora na internet. Até pra ver se os dois são compatíveis. Acredito que talvez sejam. Mas isso explica porque esse daqui não tava soldado. Ele tava amarrado. Né? Então, cara... Preguiçoso, né? Trocou a caixa, mas não fez o serviço completo. Ele não soldou o Twitter lá, o piezo elétrico ali. Essa daqui não. É original, né? Ela é pesada essa daqui. Essa é levinha. Por isso que eu tô falando que talvez... Né? Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou olhar na especificação dessa aqui. Aquela lá eu já sei que é uma de 4 ohms. Só que eu não sei o que mais dela. Potência dela, nem nada. Mas é igual ao original. O original, acho que é desse rádio. Se não me engano, ele é 60 watts PMPO, eu acho. Porque o meu é 40 watts PMPO e o Philips Sound Machine também acho que é 40 watts PMPO, o AR, o mouse Sound Machine 1, o AR 550. Mas esse aqui acho que é 60, se não me engano. Eu vou dar uma pesquisada na spec dessa caixa aqui, que ela me deixou intrigado agora. Porque se ela for menos potente, talvez valha a pena eu atualizar. Opa! Acabou de voltar a luz. Eita, olha aqui, que bacana. Bom. Isso aí. Vamos seguir em frente. Update aí, rápido só. Aí como que ficou, ó. Cortei, né? Com a Dremel aqui. Serrei ela, ficou bem rente ali, tudo muito certinho. Agora sim. E aqui eu já tinha mostrado, né? Que eu pintei de prata, ó. Ficou legal. Vamos montar essa aqui e já mostrar o resultado dessa primeira aqui. Aí pessoal, apenas para confirmar a nossa suspeita, não era nem suspeita. Ó. A quantidade de farelo daquela espuma que fica aqui em volta, ó. Ó nesse outro aqui, ó. Provavelmente o outro foi aberto para manutenção e eles já tiraram a espuma. E ficou por isso mesmo. Limpou, não botou mais nada lá, porque esfarela mesmo esse negócio, acaba com o tempo. Mas ó, era uma espuma mesmo. Então depois com o tempo, acho que eles trocaram para a versão sem essa gradinha aqui, que eu já removi do outro. E deixaram só o alto-falantinho com aquele cone prata no meio, né? Vamos arrancar isso aqui, ó. Olha a quantidade de sujeira, ó. É isso mesmo. Vamos lá. Desbravando e tentando fazer um trabalho arqueológico aqui, né? Tentando decifrar o que os antigos pensaram, né? Isso aí. Falou. Boa, pessoal. Finalmente aqui, o último corte desse vídeo. Que foi só mais uma... É o início rápido. Só que não. Eu sei que é difícil. Por mais que a situação dessa caixa daqui é menos crítica que a do outro Philips, é esteticamente que demorou mais para cuidar dessa caixa. A do Philips foi tudo, né? Eu tive que trocar fio, fiz uma reforma meio que geral nela, né? Faltou só a parte daí do cromo, que gostei do resultado, viu? Cromei lá por dentro tudo. É que aqui, uma delas ficou mais bem cromada que a outra, tá? A segunda que eu fiz, que foi essa daqui, ela ficou melhor porque eu já tinha mais uma destreza do pincel. Já sabia mais como usar o pincel. Essa primeira também ficou muito boa, mas não dá nem para perceber as falhas que tem, porque foi proposital mesmo, para ficar meio com o efeito de aço escovado. Então, a tinta, ela ficava com os risquinhos. É proposital. Eu sabia que a grade ia esconder a maior parte das imperfeições e aí ia dar o efeito que eu queria. Exatamente esse aqui. Olhando daqui, ó, tá muito bacana. Olha, tá com brilho, tá bacana, ficou bem bonito. As duas estão bonitas, ó. Só que essa daqui acho que ficou bem melhor. Ficou melhor. Não bem melhor, mas ficou melhor. Eu tô olhando mais com o olhar de artista, né? Do cara que fez a arte. Porque quem olhar mesmo não vai perceber nada, né? Ficou bem legal. Ficou o resultado bem legal. Então, gostei bastante. A caneta aprovada. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. As duas, na verdade, que eu usei foram essas aqui, ó. A Posca. Ou seja, não sei se vocês conhecem. Ela é uma caneta que ela é... Cara, ela é meio... Quase automotiva. Eu acho que ela é automotiva, só que... É... É em formato de caneta. Mas a tinta é automotiva. E essa daqui também, viu? É... E a qualidade dessa daqui é muito boa. 20... Edição 20 anos. Né? Aqui a marca... Molotov. Original. Molotov. E olha. Tirei aquela coisa lá feia no meio. Agora tá aparecendo as caixas. Eu não sei por que eles não deixaram originalmente... Aparecendo as caixas. Mesmo que elas não são aquela douradinha. É prateada com um cone prateado no meio, né? A bolinha do cone lá. A parte central do cone. Mesmo sem ela ser prateada, ela fica bonita. Né? Eu não sei por que a Philips, na época, deixou. E é muito ruim, porque a espuma que eles colocaram... Essa daqui, que era a que tava em melhor estado, né? A parte cromada dela tava em melhor estado. Mas parecia que tava todo estragado por conta da espuma ter deteriorado tudo e grudou na parte cromada. Grudou, sim. É algo que você limpa e sai. Né? Mas sujou tudo por dentro. Tava tudo... Essa tava menos. Por quê? Porque ela já tinha passado por manutenção. Agora faz sentido. Ela tinha passado por manutenção, trocaram a caixa. E aí, nessa que trocaram a caixa, limparam. Fizeram alguma limpeza aí. Né? E foi uma péssima ideia colocar com a... Com a... Eles colocaram espuma na frente. Tinha aqueles quadradinhos, né? Aquela gradinha que eu mostrei antes num vídeo anteriormente. E eu tirei, ó. Ficou muito melhor. Muito melhor. Se eu quiser trocar a caixa, depois colocar uma com... Com prata no meio ali. Tranquilo. Pintei aqui, ó. No meio do Twitter. Que eu já aproveitei a tinta aqui prata. Já pintei, né? Porque, na verdade, é só aquela base do... Do alto-falantinho piezo lá, né? Então, ele é lata inteirinho, né? Era uma lata inteira. Quem conhece essa peça aí... Não sei. Acho que eu vou tentar botar uma imagem aqui na hora que eu estiver fazendo a edição. Vai ver o que é o piezo. O alto-falantinho de piezo. Então, ele é retinho. Ele é plano. Ele é um latão. Uma latinha reta, assim, cortada em redondo. E se você pintar ali em cima, não pega nada. Né? E aí, eu pintei ali, ó. Redondinho. Né? E tem até uma marcação na própria... Na própria caixa de som. Eu fiz um círculo usando essa marcação e pintei ele. Ó, ficou bacana. Bem legal. Tá aí. Concluído, gente. Vamos agora pra... Seguir em frente aí nas demais aventuras nesse Sound Machine aqui. Vamos ver o que nos aguarda, né? O próximo vai ser pegar a parte mecânica. Vamos ver. Vamos seguir a mesma sequência do outro. Vamos pegar a parte mecânica e deixar a parte eletrônica pro fim. Que eu acho que vai ser o grande calcanhar de Aquiles aí nesse rádio. É só a parte eletrônica. A parte eletrônica não tá boa. Então, principalmente potenciômetros deles estão... Eu não sei como vou fazer. Eu vou ter que desmontar o potenciômetro e limpar. Eu já fiz isso. É trabalho. Esse vai dar trabalho. Todos os potenciômetros vão ter que ser desmontados. Porque não existem mais, provavelmente. E vou ter que limpar. Passar WD. Passar limpa... Limpador de limpa contato. Sei lá o que eu vou fazer. Ou apenas isopropílico. Não sei ainda. Mas eu acho que potenciômetro não tem. Vai ter que ser reformado. Restaurado. Vai ser difícil. Vamos lá. Boa. Aproveita aí pra pedir que se inscrevam no canal. Isso daí ajuda bastante pra gente continuar fazendo os projetos. Daí dá um bom up. Porque geralmente a gente fica sem saber. Como o meu canal é um canal de reformas em geral. De tecnologia em geral. Muita coisa retrô. Muita coisa moderna. Às vezes também. O feedback que eu tenho é vocês curtirem o vídeo. E se inscreverem no canal. Porque aí eu sei que o vídeo tá dando retorno. E aí eu avanço no que eu tô percebendo que tá dando retorno. Por exemplo, esse unboxing desse Philips aqui era um projeto pra eu deixar lá pra metade do ano que vem. Mas com o retorno que deu já nesse vídeo do unboxing. Eu já antecipei ele na frente de todo mundo. Porque foi muito positivo. O pessoal deu bastante feedback. As curtidas também. Então aproveito pra vocês que são inscritos. Olhem aí os vídeos. Se já assistiram. Dê uma olhada em conteúdos que vocês acham relevantes. Vão comentando. Vão dando like. Que eu vou dando uma olhada. E a gente vai avançando nesse tipo de conteúdo. E avançar em outros tipos. Porque esse daqui não é um canal. Eu não tô fazendo pra fazer milhões de inscritos. É só pra fazer as coisas que eu gosto. E compartilhar com vocês. Se tiver bastante gente que gosta das mesmas coisas. A gente avança nesse sentido aí. Beleza? Falou então.